Música Bom dia, boa tarde, ou boa noite intelectual senhor Ká Tudo bem com você? Espero que sim Esses dias fui na casa de um amigo fazer trabalho em grupo de escola E por isso faltei na escola Claro Tinha que ser no horário da aula, aham Meu pai surtou, ele acha correto eu ir na escola Mas ter nota vermelha em três matérias Não entendi qual é a dificuldade Não pode ter nota vermelha Ele pegou o meu engraço da CCXP E disse, chega que eu fiz E eu que estava overly happy por saber que ia Fiquei sabendo que não iria E aí fiquei rebelde com causa Não trabalho ainda, dependo da grana dele Não uso ponto de final, né De frase, não uso ponto final E essa frase, eu iria Fiquei sabendo que não iria Eu não consigo ler, porra Por saber que ia, fiquei sabendo que não iria Não Two thumbs up pra essa frase O que fazer? Ficar longe da vida social com meus pais Ou simplesmente aceitar e fingir que não ligo Desde já agradeço, padrinho dos nerds Douglas, 16 anos Vou te responder essa pergunta com perguntas Contribui-os para o PIB? Tem zolerite? Conta em banco? Seu gerente te conhece pelo nome? Não? Pois é, não tem porque ser rebelde A única coisa que você tem que fazer na vida é estudar Estuda, porra! Vai jogar pra cima de mim essa letrinha Que foi na casa do amiguinho Pra fazer trabalho da escola na hora da aula Mentiroso! Porra, tá acima de mim? Tu acha que colou em mim? Tu acha que ia colar no teu pai? Vamos lá, né, garotão? Não Prezado, senhor car Queria agradecer do fundo do coração pelo vídeo onde você visita o Esquimó Queridos, bem-vindos ao Esquimó Querido De nada Trabalho no centro do Rio A duas quadras dali E desde que larguei a vida de peão Não comia mais lá Acabei gourmetizando Gourmetizando A hora do almoço Com sushis Sashimis E outras coisecas Eu sou a cara da riqueza Perdi a essência do Rio de Janeiro Ali o contato com o povo O pé naquela laninha Naquela aguinha de chuva Que entra pelos dedos Isso daí não tem nada na carta Isso é o que eu tô falando Mas eu entendi Eu entendi O seu contato Aquela aguinha que entra no dedo Eu entendi Isso aqui não pode ser feito de cerveja importada Comida japonesa Não pode Isso aqui é lugar de shopping no bairro do Gaúcho E comida no Esquimó Claro, isso aqui é uma zona Isso aqui é uma festa Isso aqui sem cercar, amigo Você sabe o que que vira Depois do teu vídeo Já comi no Esquimó umas 10 vezes Comi um pouco Porque o meu vídeo foi do ano passado Você devia comer lá duas vezes por mês Se você tem a possibilidade Porque se eu tivesse Eu comia lá uma vez por semana Pobre é uma coisa triste Nunca fui mais feliz almoçando aqui Comer no Esquimó por necessidade É terrível Por gosto É 100% Gilberto Cara, você definiu perfeitamente, Gilberto Pô Cara Eu bato palmas pra você Você definiu perfeitamente Comer no Esquimó por necessidade é uma merda Por gosto é maravilhoso Quando você come por necessidade É porque você já tá naquele momento Pisando na aguinha do chão Na lambinha, nojentinha Quem entra no chinelo Pisa nojo Acaba merda, entendeu? Você tá lutando contra a vida E a vida tá só Você não tá tendo tempo de apreciar a beleza Você não está tendo tempo de cheirar as flores Quando você ultrapassa esse momento Aí você é capaz de ver a beleza A delicadeza As minúcias Do prato feito no Esquimó Aí você consegue ver O prazer De um arroz Feijão Mulatinho Farofa Batata Hamburguesa Com cebola e queijo Cara Deus está nos detalhes Esquimó é feito de detalhes Foda-se Bom dia, boa tarde, boa noite Caguei E a gente já vai Entrando com vontade Eu estou quase namorando um tarado por balones Que coisa absurda É isso aí Começa assim Benevolente, nobre e elevado senhor K Estou passando por uns problemas Estou saindo com carinha Faz uns três meses Eu estava gostando bastante dele Não estou gostando mais Principalmente porque ele sempre foi muito conservador Dizia que queria que a nossa primeira vez fosse especial E que era bastante metódico quanto a isso A princípio eu achei fofo E por isso ser bastante difícil hoje em dia Principalmente entre homens Eu não tive problema nenhum em aceitar Meu Deus que meio enorme Quando completaram os três meses que estavam saindo Ele disse que ia fazer a surpresa Eu achando que seria o grande dia Em que ele fosse me pedir namoro Ou algo do tipo Fiquei bastante ansioso Quando chegou em casa Entrei no carro Perguntei onde iríamos Ele disse que ia a surpresa Chegou no motel Get ready for a surprise Que era conservador E não tinha nem pedido namoro ainda Tentei agir o mais natural possível Pois sabia que aquilo era importante pra ele Até que começou a bizarrice Chegando no quarto Depois de uns pegations calientes Ele tirou do bolso Da jaqueta Ele ainda estava de jaqueta Dois pacotes de balão Bexiga de festa mesmo E pediu para que eu enchesse elas Pelado Ok Não termina por aí Não, é óbvio que não Pediu que eu simulasse um ato sexual Com as bexigas Quer dizer Era uma suruba bexiguesca Tudo bem Até aí realmente você está de parabéns Depois de tudo Eu estava um pouco assustado Mas achei que foi só algum fetiche estranho Porra Você achou? Mas ele não fez nada Parecia que ele apenas queria ver aquilo Aquilo é uma bela definição Para essa situação Depois Na cama Ele todo cabisbaixo Imagino Disse que morria de vergonha desse fetiche E que não havia encontrado alguém Que aceitasse isso nele Compreensível E depois falou o quanto estava feliz Por finalmente ter encontrado alguém Que entendesse E realizasse seus fetiches E mais tarde No carro Ele me pediu em namoro Vocês estão de comédia comigo Ó que cara romântico né Primeiro você deu uma metoca Com bexigas de festa Balão né Ficou Eu imagino o barulho Você deu a felicidade do caralho As pessoas nos quartos em volta Deve ter entendido porra nenhuma E aí depois ele te pediu em namoro Cara conservador esse hein Parabéns Eu fingi que eu estava super emocionada com o pedido Querendo correr por dentro Eu até acho que eu estava emocionada Mas não é bem a emoção que ele estava imaginando Senhor K me ajuda O que faço? Como dizer para eles Que assim como todas as outras Eu também achei bizarro Acionado BCV Filha Primeiro só tem uma pessoa No planeta Que saia no universo Que não acha isso bizarro E eu diria que é esse cidadão Segundo De todas as infindáveis Assustadoras Absurdas E bizarras opções De desvio sexual Ele escolheu uma Bem inusitada hein Mas uma pelo menos inofensiva Cara você já copulou com balões O que tem a perder? Namora Nem que seja para ver Até onde vai a maluquice O que tem a perder? Transcrição e Legendas Pedro Negri